Pois é, pessoal. A gente falou ontem sobre o caso do STF que decidiu que as empresas, agora que não existe coisa julgada em tributário, embora as empresas tenham ganho uma ação no próprio STF para não pagar o imposto, se depois o STF mudou de ideia, então desfaz a decisão anterior. Eu expliquei isso em detalhes no meu vídeo de ontem, mas aconteceu uma coisa nova. O Barroso me saiu com essa aqui. A partir de 2007, quem não pagou fez uma aposta, diz o Roberto Barroso. E isso é uma coisa muito preocupante, é o que eu falo para vocês. Esses juízes do STF deviam considerar fazer como os pares americanos deles e falar menos, ou não falar com a imprensa. Essa notícia foi sugerida por francês, velhester e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu expliquei no vídeo de ontem, só fazendo uma rápida recapitulação, qual que é a história? A história é que aqui no Brasil existem dois tipos de controle de constitucionalidade. O difuso e o direto. Então, o difuso é quando cada empresa entra com um pedido de inconstitucionalidade de um determinado item para não se aplicar para ela. Então, a empresa prova que aquilo ali é inconstitucional, então eu não tenho que pagar com esse imposto. Isso aconteceu na década de 2000. Várias empresas questionaram a CSLL, Contribuição Social sobre o Loco Líquido, e de fato tiveram decisões favoráveis até no STF. O STF disse nessas ações de constitucionalidade difusa que realmente você, essa empresa, não tem o direito, não precisa pagar imposto porque esse imposto é inconstitucional. Só que, anos mais tarde, em 2007, o STF recebeu uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esse mesmo imposto. Veja, quando é uma ação difusa, aquilo só vale para aquela empresa. Quando é uma ação direta, vale para todas as empresas do Brasil. Então, se o STF decretasse que houve inconstitucionalidade na CSLL, nenhuma empresa mais precisaria pagar CSLL. Só que, ao contrário, nessa época, o pessoal do governo foi lá e falou Pô, peraí, né? Olha só, vai sacanear a gente, coisa e tal. Aí o STF resolveu mudar de ideia e aí decretou a constitucionalidade dessa lei. Aí você ficou com uma situação estranha. Por quê? Porque a lei foi considerada constitucional a partir de um determinado ponto e só que algumas empresas, antes disso, tinham ganho à isenção a esse imposto. Elas não precisam pagar esse imposto porque houve uma decisão em julgado, específica no caso delas, que decidia que elas não precisavam pagar aquele imposto porque aquele imposto era inconstitucional. Aí você pode me perguntar assim, mas afinal, o imposto era inconstitucional ou não era inconstitucional? Eu acho que era inconstitucional sim, é ainda. O que houve depois foi justamente o governo pressionando o STF porque decretar a inconstitucionalidade da CSLL iria causar dano aos cofres públicos, diminuição de arrecadação, e o STF voltou atrás e decretou a constitucionalidade do imposto. Mas aí gerou essa inconsistência. O que eu falo, quando o STF começa a agir muito politicamente, abandona a área técnica, abandona a coisa, a aplicação direta do direito, ele começa a fazer essas lambanças. Então ele decidiu que era inconstitucional em algumas ações e, no geral, de forma aberta, ampla, ele decidiu que era constitucional. E aí seguiu-se o seguinte, o governo agora queria cobrar a CSLL dessas empresas e elas falaram, não, a gente tem uma ação transitada em julgado dizendo que é inconstitucional esse imposto, então está transitado em julgado, você tem que entrar com uma ação recisória. Você sabe, mesmo a coisa que é transitada em julgado, o governo, ou qualquer parte, na verdade, pode entrar com uma ação recisória face a uma novidade. Isso vale até para, sei lá, ação de criminal, ou de herança, ou coisa que o valha. Você tem um processo que você fez parte, na separação, por exemplo, e transitou em julgado. Acabou o processo, transitou em julgado. Transitar em julgado quer dizer que não tem mais nenhum recurso. Não tem como fazer mais nenhum recurso, acabou, já está decidido. Mas, de repente, surgiu uma informação nova. No meio daquele negócio ali, você descobriu uma prova nova, uma coisa que não tinha aquela informação na época e você tem agora. Você pode entrar com uma ação recisória e tentar rever a coisa toda. E é isso que o governo tinha que fazer. Tinha que entrar com a ação recisória contra essas empresas para conseguir reverter essa história de que a decisão já tinha chegado até o final na hora de pagar, na questão de pagar o imposto. E daí o governo não queria fazer isso. Aí ficou essa que foi a briga que foi decidida ontem, na verdade, foi decidida anteontem, que não no momento que o STF declara que o imposto é constitucional, isso vale, inclusive, para ações que tenham transitado em julgado. É o que eu falei ontem, eu expliquei no vídeo de outro. O grande problema dessa história toda é a idiotice do legislador brasileiro que, para não decidir nada, decide tudo ao mesmo tempo. No mundo todo existem dois tipos de controle de constitucionalidade, o modelo americano e o modelo austríaco. Qual dos dois é melhor? Qual dos dois é pior? Não sei. Eu gosto mais do americano, mas a verdade é que tem argumentos bons para os dois lados. O fato é que na hora de decidir, o constituinte chegou aqui e disse, ah, não, vamos adotar os dois. E aí o que a gente está vendo aqui é justamente o conflito das duas coisas. A decisão difusa está chegando de um lado e a decisão direta está chegando do outro. E aí quando você tem duas decisões diferentes, como é que você faz? Gerou toda essa lambança que a gente está vendo aí. Enfim, e mais do que isso, eles negaram a modulação temporal. O que é modulação temporal? O STF, quando julga uma ação de grande importância para a economia ou para as empresas, para a sociedade como um todo, ele entende que isso vai ter um impacto na sociedade. Então ele pode falar assim, olha só, ok, decidimos que todo mundo teria que pagar imposto desde 2007 até aqui, mas a gente entende que isso vai gerar um impacto muito grande, vai gerar muita quebradeira entre empresas, vai ter um problema muito sério no mercado. Então vamos modular isso. O que é modular? Ele pode dizer que vai valer a partir do ano tal. Os empresários queriam que valesse daqui para frente. Então, ok, tem que pagar o CSLL, a gente paga a partir daqui. Então de 2023 em diante, tem que pagar o CSLL. O passado deixa para lá. Mas o STF podia ter escolhido qualquer ano, né? Modulação temporal, eles podem dizer qualquer ano. Podia dizer, não, vai valer a partir de, sei lá, chutando, 2015. A partir de 2015 vai ter que valer essa lei, né? Então isso é modulação temporal. Mas o STF negou essa modulação temporal. Ou seja, a lei retroagiu até o início, até o ano de 2007, quando surgiu esse grande problema, né? E com isso, muitas empresas ficaram com perdas bilionárias por conta dessa cobrança retroativa. É um bocado de imposto que esse pessoal vai ter que pagar. Vai ter muita empresa que vai acabar quebrando, né? É lógico, não é interesse para o governo quebrar a empresa. Então, muito provavelmente, eles vão fazer um acordo de parcelamento dessa dívida para ir pagando aos poucos. Mas a verdade é a seguinte, né? Como diz o pessoal aqui do Estadão, evidentemente, isso aí foi para ajudar o Lula. Isso aí dá dinheiro para o caixa do Lula. Foi uma forma de dar dinheiro para o Lula, ajudar o governo Lula nesse ano. Claramente, o STF fez isso para ajudar o governo Lula. Então, esse é o problema dessa história toda. No final das contas, não tem nada a ver com direito. O STF não analisou a coisa do ponto de vista jurídico, tomou uma decisão puramente política e que vai acabar piorando a situação. Sabe por quê? Porque, embora isso vá colocar dinheiro no caixa do governo, isso vai tirar dinheiro da economia brasileira. Isso vai quebrar empresas, vai dificultar mais a vida das empresas num ano que já promete ser um ano de recessão. Isso pode acabar saindo pior para o Lula do que o pessoal está imaginando. Mas o pior dessa história toda foi justamente o Barroso vir com essa. É o que eu falo. Juiz de Suprema Corte, lá nos Estados Unidos, eles quase não dão entrevista. Quando dão entrevista, é para falar da infância deles, da época da faculdade, lições de vida e coisa e tal. Eles nunca falam sobre direito. E é assim que tem que ser. Isso que deveria ser o ideal. Essa história do Brasil, que a Suprema Corte virou superstar, que aparece todo dia. Todo dia eu falo de alguma coisa que o STF fez ou deixou de fazer, porque está saindo na imprensa tradicional todo dia, questão do STF e coisa e tal. Isso é errado. Porque você acaba com essa situação, do Luiz Barroso falando uma besteira dessa. Ah, não. Quem não pagou fez uma aposta. Não, meu amigo. Quem não pagou estava obedecendo uma ordem, uma decisão da justiça, uma decisão transitada em julgado, uma decisão específica, que tem mais força no direito do que o caso geral. Isso é um padrão no direito. Se você tem uma decisão que vale de forma geral e uma decisão que vale de forma específica, a específica prevalece naquele caso específico. Porque dá a entender que tem alguma particularidade ali que faça a diferença no final das contas. Então, o específico vale sobre o geral. Então, o que os empresários fizeram foi, na verdade, obedecer uma ordem da justiça. O próprio STF é que validou essas ações. Foi o próprio STF que decretou que o imposto era inconstitucional e transitou em julgado a matéria. Como é que ele pode falar agora que você acreditou na gente lá atrás? Você estava arriscando. Olha que absurdo isso. Olha que loucura o que esse cara está falando. E agora, então, que você pode trazer isso para o presente e você vai confiar agora em alguma decisão do STF agora? Que qualquer decisão que o STF possa tomar agora, você vai confiar nela, amanhã ele pode mudar de ideia e reverter tudo e dizer que você tem que pagar tudo de novo e coisa e tal. Acabou. A segurança jurídica no Brasil não tem mais nenhuma segurança jurídica no Brasil. Esse tipo de coisa aqui é uma mancha na credibilidade do governo brasileiro como um todo, da justiça brasileira como um todo. É o que eu falo para vocês, né? Como libertário, é aquilo que eu falei no vídeo de ontem mesmo. Não existe justiça quando ela é estatal. Se ela for estatal, ela automaticamente não é justiça, porque tem um dos lados, uma das partes, é a justiça. Então, pô, como é que vai ser a justiça? Como é que vai fazer justiça quando quem julga está de um dos lados, né? Não pode. Por que que num tribunal privado funciona? Porque num tribunal privado, seja lá quem for, o árbitro tem que ser aceito pelas duas partes. Então, como tem que ser aceito pelas duas partes, não tem como ser tendencioso para uma delas. Ah, mas tem uma parte que é mais rica que a outra. Ah, beleza, mas... E daí? Se a parte pobre não aceitar aquele julgador, não aceitar aquele árbitro, não vai ter o julgamento. Tem que ter um julgamento que as duas partes aceitem o árbitro. Então, isso vai garantir que no final das contas você tenha julgamentos isentos. É difícil? Eu sei que não é fácil, não. A justiça num mundo libertário é muito mais complexa do que a justiça estatal. Mas é justamente porque ela é a justiça de verdade. Não é esse arremedo de justiça, de fingir que está tomando decisão isenta que a gente vê todo dia no STF. E o pessoal ainda vem falar Ah, não, quem não pagou fez uma aposta. O STF brasileiro ganharia muito se os ministros adotassem simplesmente a técnica de não falar com a imprensa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.